Bom, é... Minha tarefa aqui é falar da importância dos ACS e dos auxiliares. Primeira coisa, eu queria pedir para fazer uma coisa, só para me identificar a proporção das pessoas. Quem é ACS, por favor, levante a mão. Ok. Não, mas temos os auxiliares e os técnicos também, por favor, levante a mão. Bom, com a minha idade, eu vou dizer que eu não trabalhei diretamente com a ACS. Quando ainda estava na ponta, ainda a gente não tinha ACS ainda, assim, quando estava trabalhando na ponta. Mas eu conheço vários ACS, eu sou da cidade de Santos, né? Então, eu sou professor e levo meus alunos nas unidades de saúde e a gente já conviveu bastante com vários ACS. Na verdade, eu acompanhei a implantação, por exemplo, das primeiras equipes aqui em São Paulo, quando houve lá na Vila Espanhola, junto com o doutor David Capistrano e lá na Vila Prudente, né? As primeiras equipes de saúde da família no município de São Paulo. Então, o que eu queria dizer é que é muito frequente, e eu sei que vocês são extremamente sobrecarregados de tarefas. Todo mundo quer que o ACS faça isso, faça aquilo. Então, e também sei que, assim, pode observar que o dia a dia, nos bairros, o dia a dia, visitando as pessoas, conhecendo as pessoas nas ruas, é muito forte. Eu vejo assim, você acompanha o ACS numa caminhada, todo mundo cumprimenta, né? Todo mundo sabe quem é o ACS, né? É ou não é? E uma das coisas bacanas nesse período todo é que foi se criando uma profissionalidade. Hoje, os ACSs têm uma ética, né? Porque, lá no começo, ninguém sabia exatamente o que estava fazendo, né? Porque ficava estranho. Eu vou visitar meu vizinho aqui do lado, né? Como é que é isso? Como é que não é? Hoje em dia, existe toda uma ética, uma postura profissional, as pessoas estão mais habituadas a separar a sua vida profissional, a sua vida pessoal, da vida das pessoas, né? Acho que isso é um grande ganho. Mas, eu queria retomar lá no começo, por uma questão, por que que os ACSs, por que que a gente achava lá que seria muito importante a presença de pessoas, da comunidade, no sistema de saúde? Como foi apontado aqui pelo secretário, a questão do termo caminhos do cuidado, pelo doutor Putinho também, o caminho, né? É uma trajetória, né? É uma estrada. E eu acho que a gente precisa ter sempre presente que o SUS, as estradas do SUS são sempre de duas mãos. As coisas vão e voltam. Acho que essa é uma questão fundamental, que é a essência da participação, é a essência da organização e diferencial do sistema único de saúde. As estradas, os caminhos do SUS são de duas mãos, né? Isso é muito importante. Só que não é fácil. Não é fácil manter um sistema de que ele mantenha o canal que dá a população, dá a comunidade com o sistema de saúde, do sistema de saúde e com a comunidade. Esse caminho que é também a relação entre o profissional de saúde e o paciente ou cliente, né? Entre o profissional que tem formação técnica e a pessoa que é leica, né? Esse caminho tem necessariamente que ser de duas mãos. Tanto no plano individual, quanto no plano do sistema. Acho que essa é uma questão fundamental. A gente sempre soube disso, mas a gente não sabia exatamente como resolver essa questão. Então, a ideia que foi surgindo dos acessos vem de experiências muito... elementares, mas geniais. Então, ainda lá quando... Acho que foi na... Não lembro se foi na primeira vez ou na segunda vez que o ministro Jatene, era o doutor Jatene, foi ministro. Em algumas comunidades lá no Nordeste, tinha uma mortalidade infantil de quase que 200, mais de 200 por mil nascidos vivos. Uma em cada cinco crianças morria. e comunidade rural. Já tinha se experimentado ter educador sanitário, isso, aquilo e tal. Que vai e ensina, né? Dá aula para o público, para o povo e tal. Para lavar a mão, para pegar água, para fazer isso, para fazer aquilo. E nunca se conseguiu modificar esse perfil de mortalidade infantil. Até que se criou os primeiros agentes comunitários. E qual foi a diferença? Primeiro, que os agentes comunitários eram da comunidade. Não eram educadores de saúde que vinham da capital ou de fora, mas eram da própria comunidade. E, como eram da comunidade, eles sabiam como as pessoas viviam. E podiam entrar na casa das pessoas. O que é que se percebeu? As pessoas lavavam a mão, ferviam a água, e ainda assim as crianças tinham diarreia e morriam. Só que, dentro de casa, na região rural, as pessoas guardavam a água em umas talhas de barro muito grandes. que iam lá, retiravam a água, colocavam a água, e a talha ficava lá, sem tampa, aberta. E aí a pessoa diz assim, você tem que lavar a mão. Aí ele pega uma caneca, põe a mão dentro da talha, tira a água e lava a mão com aquela lá. Aí, tem que ferver a água. Ferve a água e guarda na talha. Aí, tem que beber a água fervida. Enfia a caneca. Ou seja, eles seguiam as orientações. Mas, a vida prática das pessoas não era conhecida dos profissionais de saúde. Na prática, eles seguiam todas as ordens. Lavava a mão e fervia a água. Só que, não se percebia que, por causa desse modo de guardar a água em grandes talhas de barro, sem tampa, e tirando com o caneco, a água vivia continuamente contaminada. Hoje, a gente sabe disso. Vocês sabem disso. Bom, como é que se resolveu a questão? a polícia, ah, é pouco assim, ah, era isso, né? Esses agentes comentários receberam uma broca, uma manivelinha para fazer um buraco na talha e torneira de plástico, torneira de plástico, parece que tem filtro de barro, né? E frasquinhos de cloro e tampa. Esse foi o tratamento. Mostraram para as pessoas, assim, que para tirar a água servida e com cloro, tem que tirar pela torneira e não enfiar mais a mão para dentro. Então, tem que ferver, botar cloro, botar tampa e tirar a água por baixo. A mortalidade infantil caiu de 200 para 30 em poucos meses. Então, isso foi uma das coisas que marcou a história desse país e do SUS. Porque são experiências dessas. Quando a gente vê, assim, como as pessoas vivem a vida real e não a vida no papel, é que a gente encontra soluções reais. Antigamente, as pessoas falavam, a gente ensina, mas as pessoas não sabem. Ou elas desobedecem, ou elas fazem de conta que não entendem, fazem de conta que não entendem. A gente ficava achando que as pessoas ou mentem ou não entendem. E se demonstrou, na verdade, que as pessoas entendem tudo o dia que a gente falou. Só que a gente é que não entende as pessoas. A gente é que não conhece a vida das pessoas. Então, aí que ficou claro como ter pessoas da comunidade que vivem na comunidade, que conhecem a comunidade, trazem conhecimentos que não estão nos livros, que não estão colocados na formação da faculdade, não estão colocados na formação científica e tal, mas que fazem total diferença quando se faz a questão de transformar a vida das pessoas. Então, acho que é essa a ideia de que o ACS passa a ser uma das aberturas da via de mão dupla no SUS. Acho que essa é a principal, eu diria, riqueza que os ACS trazem para o SUS. que são as pessoas que podem garantir que realmente esses caminhos do cuidado possam ter dupla mão. Pode ir e vir. Essa é a primeira coisa. Eu vou falar só mais um pouquinho, aí deixo vocês almoçarem. Nosso tópico aqui é a questão de drogas. O curso é todo sentado em drogas. Então, durante o curso vocês vão ver várias coisas sobre drogas e tal. Eu vou falar algumas coisas que não estão no curso, mas que são importantes e que eu acho que para os ACS, para os auxiliares vai ser importante. A primeira coisa é o seguinte, nós, no dia a dia, a gente entende, a gente foi informado, educado a pensar que primeiro, a gente sabe que tem uma mente. Todo mundo sabe que tem mente aqui, né? A gente não sabe exatamente o que é uma mente, mas a gente tem a vivência de que eu tenho uma mente. É uma coisa. Nós estamos falando de substâncias que alteram a mente. E a gente acredita que essa tal da mente está aqui dentro, dentro dessa caixa, no cérebro. Todo mundo acredita nisso. Só que os cientistas que procuram a mente dentro do cérebro, cavocam, 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 cortam, recortam, fazia isso, fazia aquilo e não acham a mente no cérebro. Essa é uma realidade do ponto de vista da pesquisa. Não tem nenhum jeito de encontrar mente no cérebro. A gente sabe que sem cérebro não tem mente, mas também sem cérebro não tem vida, né? Praticamente assim, não existe vida. Os organismos que nascem sem cérebro humanos, pelo menos, perecem rapidamente. não é uma grande vantagem não ter cérebro. Mas a gente sabe que sem cérebro não tem mente, mas a mente não está no cérebro. Então a pergunta é aonde está essa tal da mente? Eu diria que o que está na perna é mentira. uma das coisas que a gente sabe e todos nós sabemos quem tem é assim, tem uma fase da nossa vida que a gente não lembra. Três, quatro anos é muito difícil de lembrar. Essa fase do zero aos quatro, três anos a gente não consegue lembrar. mas é estranho porque os pais falam assim ah, mas você começou a andar com dois anos você começou a falar com dois anos e meia não sei o que lá mas a gente não lembra mas todo mundo lembra mais ou menos quando começou a se sentir gente que a gente é tanta que a gente agora eu estou virando gente agora eu estou crescendo a gente tem uma certa noção de um certo momento da vida que a gente vai ter um clique agora eu estou crescendo agora eu já não sou mais ou menos agora eu sou e é quando a gente começa a achar que tem mente porque até então a gente não tem muita noção de que tem mente a gente faz as coisas a gente brinca a gente faz mas não acha assim eu tenho mente tem só um momento da vida e tem mente não é como se a gente começasse a ter a possibilidade de ter uma conversa da gente com a gente mesmo quando a gente é muito criança a gente não faz essa conversa a gente simplesmente faz a gente fala a gente brinca a gente faz não fica conversando com a gente mesmo tem um momento da vida que tem uma virada a gente começa a falar com a gente mesmo que a gente fala agora estou pensando agora estou raciocinando fica quieta que eu estou pensando agora tem um momento que a gente faz isso que eu diria assim nessa hora a gente diz ah eu tenho mente antes disso é como se a gente achasse que não tem muita mente não bom eu estou falando isso porque são vivências que todos nós temos o que a gente não percebe e que só é possível perceber olhando de fora quem não está quem não está vivendo mas quem está observando é que desde quando nós nascemos a gente não nasce exatamente pensando a gente nasce meio que tem vivência de corpo tem vivência assim mas não tem um pensamento como que as crianças aprendem a falar imitando tentando repetir o que os adultos fazem repete 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 e a gente quando repete certo a gente fica feliz aí o bebê responde se ele repete errado a gente fica triste ele não responde a gente insiste de novo repete diferente repete nós aprendemos quando somos bebês nessa fase que a gente não lembra a gente aprende por imitação e a gente começa a imitar 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 e imita até o momento que todo mundo já viu criança pequena começa a falar ela fala assim neném vai fazer não sei o que neném faz assim neném faz assado que é o que os pais falam então neném pega papel neném vai pegar água que é o que os pais falam então ela repete a frase do pai para fazer a coisa ele não fala assim eu vou pegar água criança pequena fala como se fosse os pais falando Maria vai pegar água pega água Maria Maria pega água então Maria pega água só uma certa hora que ela começa a falar assim eu vou pegar água tem uma hora que fala eu mas antes disso não fala eu ela só imita bom isso pode dizer o seguinte a mente surge na interação entre adultos e crianças na verdade mente existe existe nesse espaço que tem entre nós e os outros é nesse espaço de interação é que tem mente ah mas eu tenho a mente não nesse espaço assim mas quando eu interajo comigo mesmo aí que a gente fala assim agora eu tenho mente mesmo né quando eu estou conversando com os outros eu não tenho mente é mas é mesmo assim é um espaço de interação de mim comigo mesmo quando eu converso quando eu tenho aquela vozinha que eu fico pensando conversando será que assim será que assado eu vou assim eu falei eu estou sentindo que eu tenho mente né é um diálogo da gente com a gente mesmo quando a gente ou não está conversando com a gente mesmo ou não está conversando com ninguém estranhamente não tem vivência de mente a gente só tem a vivência de ter mente quando está falando com alguém ou está falando com a gente mesmo quando a gente está desligado não tem mente nenhuma estranho né então isso é importante porque a ideia de que mente surge na relação entre as pessoas e fundamentalmente as pessoas seres humanos há milhares e milhares de anos se tornaram humanos fundamentalmente porque interagem entre si e criaram essa tal coisa de mente o que nos diferencia muito né como espécie né é que a nossa mente é muito qualificada porque a gente interage de formas bastante qualificadas bastante sofisticadas né fala assim então formiga também tem mente sim se a gente olhar assim que as formigas interagem e tem um certo jeito de comportamento desse jeito que eu estou falando entre né que a mente está entre as formigas também tem bem simplesinha mas tem mas difícil porque a mente das prigmas é por interação física elas tem que uma tocar na outra para atuar elas tem que trocar químicas né se não tocar elas não se interagem a interação de formigas é de corpo com corpo abelhas tem algumas formas um pouquinho mais sofisticadas de interação nós temos um tipo de interação que é com o nosso corpo inteiro é com o olho com o cheiro com a fala né com aquilo que a gente chama de intuição e tal é por que que isso é importante porque a mente não está dentro da caixa e não tem remédio que cuida da mente quando a gente dá medicação para alguém é para fazer o cérebro funcionar de uma certa forma que permite interagir tá ou seja permite ter uma mente melhor interagir melhor né mas o remédio não mexe na mente o remédio mexe no cérebro na capacidade de interagir mas não na mente a mente depende do outro aí voltando numa via de duas mãos mesmo o adulto dos bebês é uma via de duas mãos nós é uma via de duas mãos eu estou falando vocês estão pensando e eu estou vendo como é que vocês reagem né como vocês não me jogaram nem uma pedra até agora eu continuo falando né daqui a pouco né quando eu for me apertar vocês vão bater em mim já veio o papel para me encerrar mas é para entender a mente está no espaço entre eu e vocês e vocês e eu é mesmo que vocês estão só pensando conversando com vocês mesmos né o que esse japonês está falando você vê que é uma conversa de vocês com vocês de vocês comigo e é sempre de duas mãos mente é isso por que eu estou fazendo questão de falar disso estou no cérebro o cérebro a gente dá remédio o remédio muda o cérebro mas para permitir essa interação agora tem substâncias que o sujeito toma e esta interação pode ficar mais difícil como foi o Felipe falou as vezes a pessoa bebe se altera o cérebro e a mente se altera por que? porque o modo de interagir pode ficar alterado não consegue mais interagir como estava interagindo antes é bom qual é a importância do ACS nesse caso primeiro os seres humanos interagem de diversas formas nas suas diversas comunidades então a questão da comunidade é o que dá as características das mentes a mente não é uma característica individual a mente como ela depende da interação então o conjunto de pessoas que vivem em um certo lugar com um certo modo de interagir tem uma mente um jeito de ter mente por isso que mesmo mudando um pouco de bairro a gente já vê que as pessoas já são um pouco diferentes você sai sei lá tem alguém do campo limpo aqui? quem conhece o campo limpo é um jeito de viver quem vai do campo limpo para a zona norte é completamente diferente zona leste então tem gente que nunca foi para a cidade de Tiradentes e não sabe o que é somos todos de São Paulo paulistanos não sei o que não sei o que lá mas as comunidades dão para nós os jeitos de fazer a nossa mente então isso é muito importante entender a mente não está não depende só de cada indivíduo cada indivíduo é importante mas a mente que a gente tem ela está ligada na comunidade que a gente vive quando a gente participa de várias comunidades as nossas mentes vão se tornando mais complexas a gente vai aprendendo mais coisas a gente vai tendo mais mais variações bom por que que o acesso é importante na história da saúde mental voltando lá não é só que aquele agente comunitário de saúde descobriu que faltava tampa que a pessoa contaminava a água e tal além é mais do que isso né porque é naquela situação é como se o agente comunitário que percebeu que a pessoa seguia exatamente as orientações mas que as orientações não estavam funcionando é como se ele pudesse comparar a mente dos profissionais com a mente de quem estava na comunidade o ACS conseguia transitar de um tipo de mente para um outro tipo de mente né e pôde ajudar a mente dos profissionais que achava sabia tudo mas não enxergava nada a encontrar uma solução positiva né para pessoas da comunidade que estavam tentando seguir aquilo que estava sendo dito mas na prática da vida o sentido era muito diferente então o que que aí vou encerrar eu acho que é a principal função papel que os ACS vão ter nesses caminhos do cuidado um é lembrar que o caminho é de ir de volta dois que como vocês são da comunidade que tem um papel profissional vocês participam de mentes diferentes vocês participam da mente de profissional quando vocês vão para a secretaria vão para a unidade e tal mas também participam da mente das pessoas da comunidade né e essa ponte entre os tipos de mente é fundamental é a primeira coisa particularmente quando a gente lida com pessoas que tem transtornos mentais eu vou dizer existem muitas teorias né de porque que as pessoas ficam transtornadas mas uma coisa é certa se a mente que nós estamos chamando de mente depende das interações né depende das pessoas que interagem umas com as outras né transtorno será sempre também nesse mesmo espaço será nas interações então é mais ou menos o seguinte se um sujeito né uma pessoa dentro de uma comunidade aquela comunidade vê que aquela pessoa não está participando da mente que todo mundo tem né tem uma mente que não está encaixando direito né certamente é nessa mesma comunidade que tem as pistas para tentar entender porque que desencaixou porque que não está fazendo a ponte de ir e vir entre aquela pessoa e a comunidade né essa é a grande questão ah e isso sempre sem eu não estou querendo dourar a pílula para dizer que as pessoas que são que tem transtorno né não atrapalham a comunidade atrapalham muito né mas é que muitas vezes a gente não não pensa dessa forma algumas questões que historicamente aí vou encerrar com esse tópico é às vezes as comunidades por acreditarem que a mente está aqui dentro acreditarem que o remédio altera né mexe na mente coisa assim que a mente não é um problema de interação achar que a mente está na carne em algum lugar na perna né esse tipo de crença faz com que o jeito de resolver o problema é eliminando a pessoa ou tirando a pessoa primeiro às vezes eliminar a pessoa pode dar alguma solução temporária mas é para perceber que os transtornos daquela comunidade continuam e vai ter logo logo alguém que vai estar na mesma posição de novo né então isso é importante perceber última coisa que eu vou falar por que que tem muito craqueiro na ciência de São Paulo como é que se formou a Cracolândia eu fiquei pensando nisso por muito tempo e nunca consegui uma ideia recentemente um jornalista que estuda a Cracolândia de São Paulo é um jornalista do Estadão do Estado de São Paulo do Jornal do Estado de São Paulo ele falou eu acompanho essa história desde o começo e a hipótese dele me pareceu muito séria porque ele realmente recuperou a história ele falou assim no começo quando começou a juntar gente aqui no centro ele que falou assim ao mesmo tempo o que estava acontecendo é que as pessoas que usavam Crac nas comunidades na periferia começaram a ser mortas aí bandido não bandido comunidade polícia mas e ele falou assim eu sei disso porque eu entrevistei o jornalista falou assim eu fui entrevistar e entrevistei vários matadores né e eles falaram não esses caras estão aqui esses craqueiros estão atrapalhando aqui estão fazendo dando problema para a comunidade ou estão atrapalhando as biqueiras né então eles estavam matando o que que acontece quando começou a haver uma sequência de assassinatos de usuários de Crac na periferia eles começaram a vir para o centro e eles ficam onde? em lugar claro onde tem movimento e onde tem luz né que foi um jeito de se proteger essa é a tese desse jornalista eu achei que é uma tese talvez das mais sutis mais inteligentes que eu vi tá que a formação da Cracolândia no começo não foi uma questão de diversão foi uma questão de sobrevivência né e por isso foi se criando foi se criando bom passar 10 anos assim vira uma comunidade muito forte bate rebate dá porrada joga água faz isso né espalha e volta tudo espalha e volta tudo porque acho que foi se criando de fato uma ideia de que ali eles conseguem garantir sobrevivência criar uma nova comunidade bom mas a origem disso se a gente for pensar é porque lá atrás em algum momento as pessoas das comunidades seja porque tinha biqueira seja porque não tinha biqueira mas sim pessoas que usavam drogas estavam atrapalhando e começaram a recorrer a uma solução radical né mas sem fazer acusações mas as pessoas acreditavam que a mente dessas pessoas estava aqui dentro né e algum remédio ou não remédio é o álcool ou é a droga estava alterando a pessoa sozinha e não estava vendo que na verdade mente é uma questão que está no espaço de relação né sim substâncias podem ou não alterar nosso cérebro mas todo mundo tem experiência de que às vezes você toma uma cerveja se você está bem faz bem se você estiver mal faz mal né não é a cerveja em si depende de com quem também a gente está legal aí chega um cara chato e aí está nós né bom é para deixar claro assim as substâncias em si não dão uma transformação da mente direta elas mudam as condições mas mesmo a pessoa que tomou alguma coisa esquisita se a relação é positiva né a pessoa não se transforma não se transforma num problema na comunidade se a comunidade é forte ela tem capacidade de resolver os seus transtornos as pessoas não vivem tanto transtorno assim é na índia né existem monges que fumam maconha na verdade fumam achixe né é mais ou menos como se fumasse assim mais de 100 vezes do que um grande usuário nosso tá e eles são integrados na comunidade porque isso é fumado num ritual religioso todo mundo respeita eles respeitam todo mundo respeita e a substância é a mesma uma dose a 100 vezes maior né então a comunidade ela modula o efeito das substâncias na verdade a comunidade é que modula o efeito da substância na mente bom então eu não estou querendo pintar de dourado as pessoas que usam droga e dizer que elas não dão problema dão muito problema mas o que eu queria mostrar é que o tipo de solução não está em acreditar que o problema está aqui dentro mas perceber que o problema está nesse espaço da nossa que eu estou chamando de mente tá e a comunidade pode ser a que mais sofre mas ao mesmo tempo pode ser a que tem mais fontes de riqueza de solução e aí terminei aqui né os ACS certamente são aqueles que vão encontrar os melhores caminhos obrigado da pessoa sempre as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas o o o o o o